Se você está querendo começar em Águas Abertas, seja para nadar uma travessia, uma prova de triatlon ou por recriação mesmo, esse vídeo vai te ajudar e te dar um norte para você saber o que você precisa saber antes de se aventurar em Águas Abertas. Então eu vou passar cinco passos que são extremamente necessários para que você tenha a sua primeira experiência em Águas Abertas e que ela seja segura e tranquila para você evoluir cada vez mais que você for treinar. O primeiro passo é treinar muito bem na piscina. Então antes de você se aventurar aqui em Águas Abertas, você tem que deixar o seu nado filé, deixar o seu nado muito bem preparado, seja condicionamento físico ou seja a sua técnica. Sua técnica de nado tem que estar bem apurada e principalmente você deve saber o seu ritmo de nado, para nadar longas distâncias, para nadar distâncias sem se cansar bastante, saber aquele ritmo de cruzeiro que é tão importante quando você for nadar aqui em Águas Abertas. O segundo item é a sustentação. Então você precisa saber se sustentar na água. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa saber se sustentar para eventualmente observar para onde você está indo, para respirar um pouco mais e essa sustentação ela tem que ser tranquila e ela tem que gastar pouca energia. Porque eventualmente isso pode ser necessário quando você estiver lá no meio e você precisar se orientar melhor, olhar para onde está indo, olhar para onde tem pessoas. E para se sustentar na água tem duas coisas importantes, você precisa saber respirar muito bem e você precisa saber um pouco de flutuação também. A partir daí com movimentações pequenas de braço e perna, você já consegue deixar o seu corpo em cima d'água para você poder respirar tranquilamente. O terceiro passo é nunca nadar totalmente só. Então sempre que você for nadar em Águas Abertas, você precisa ter uma companhia, seja te olhando de fora da água, seja te acompanhando num caiaque, no stand-up, mas você precisa ter alguém nadando com você e te acompanhando, te olhando sempre. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer em Águas Abertas. É um ambiente que é totalmente imprevisível, seja pelo clima, pela maré, pelas próprias adversidades que pode trazer. O quarto passo muito importante é se orientar. Então antes de você cair aqui na água, você precisa olhar bem o ambiente, se orientar fora da água, saber de que ponto a ponto que você vai, se tem referências e buscar também referências externas. E eu quero dizer referências externas, árvores, montanhas, até mesmo o sol pode ser uma referência quando você não tiver nada de referência. Então busque sempre se orientar quando você for nadar antes em Águas Abertas. Estude bem o percurso que você vai fazer. O quinto passo muito importante já dentro da água é sempre nadar paralelo à margem. Então se você está numa praia, nunca vá numa distância reta e depois volte, né? Tenta nadar sempre paralelo à praia, paralelo à margem. Se você está num rio ou em algum lago, alguma represa, a mesma coisa. Defina curtas distâncias que você pode nadar paralelo, sempre ir e voltar ou sempre ter algum espaço, uma área de escape para eventualmente você poder colocar o seu pé no chão ou poder sair rápido pela borda. E se for necessário, você pode até usar o pé de pato nas suas primeiras aulas. Se você não tiver nenhum problema com câimbras ou se você não tiver nenhum problema que não permita você usar o pé de pato, aí sim eu não recomendo. Mas do contrário, ele é muito bom e muito útil também aqui em Águas Abertas. Então essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou e eu te ajudei de alguma forma, se inscreve aí no canal e compartilhe também com quem precisa. Valeu galera, eu sou o Jota e esse é o canal Nada Melhor.